Música 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 Se inscreva no canal! Olha aqui Os pais estão jogando Eles estão jogando Eles estão jogando Ele tem muito água Vocês estão na água Olha aqui E aqui Os dias de semana Os dias de semana Eu vou trabalhar E depois de semana Agora eu quero fazer uma chai para mamãe, para ajudar ela. As pessoas são muito profissionais, ele não tem chai. O que é que eu quero fazer, chai é muito bom. O chai tem que fazer todo, não. É bom para fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. O chai tem que copar, você não quiser? Não. E aí O que o que você quer fazer é isso aí? Você vai entender. Evita minha mãe que você vai fazer muitas coisas que estão começando aqui? Eu vou fazer 2 meses a semana. Você vai fazer duas vezes. Além disso você não gosta. Você quer fazer 2 meses a semana. eu tenho um dia para que eu faça para que eu faça eu quero que eu não quiser eu nunca quero que eu minha irmã parada está preparado agora eu vou fazer isso eu não quero que eu não vou eu vou fazer isso meu irmão não fazia nada minha mãe não fazia nada minha mãe não fazia nada ela não fazia nada ela sempre fazia mobile e sempre fazia ela não fazia nada eu tenho uma chai é uma chai eu tenho uma chai eu tenho uma chai eu tenho um meus irmãs nós nós eu tenho um todas as cousas eu estou fazendo todos os fritos eu tenho uns eu estou fazendo uma chai eu tenho um meu irmão não, não, não. esse é o que eu vou fazer. esse é o que eu trouxe. agora o que eu fiz uma massa, ela está comendo muito rápido e eu vou fazer a massa. é muito grande, essa é a gente não fala. agora eu vou colocar outro chai, agora eu vou comer uma torta, então eu vou colocar a massa, então eu vou colocar a massa. o que eu vou fazer? eu vou colocar aqui, visível e minha técnica é uma técnica social e eu cheio de cheon Eu uso de cheon de cheon, mas não pegue com um saco de cheon Meio de cheon de cheon de cheon eu vou comer cheio também eu vou comer cheio eu vou comer na semana eu vou comer na semana eu vou comer eu vou comer é o 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